Nunca vai ser amor pra vida toda Mas você vai ficar lembrando sempre Daquela marca de batom na boca Da saudade daquele corpo quente Do jeito que ela fez Outra não vai fazer Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná Do jeito que ela fez Outra não vai fazer Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pegar é fácil, dura é segurar Aí ilude o coração do Paraná Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado Pensa num trem gostoso que faz um regaço Dessas mulher que tem o cabelão dourado